Preprepare A partir de agora O show vai começar Aumente o volume Já cheguei Vem dançar Pega essa menina e vem pra cá Já cheguei Vem dançar Pega essa menina e vem pra cá Já cheguei, vem dançar Pega essa menina e vem pra cá Já cheguei, vem dançar Pega essa menina e vem pra cá Essa é nossa! Eu sou romeiro, eu vim de longe Trazendo alegria pra vocês Eu sou romeiro, eu vim de longe Trazendo alegria pra vocês Já cheguei, vem dançar Pega essa menina e vem pra cá Já cheguei, vem dançar Pega essa menina e vem pra cá E a moçada vem com o X balançar Romeiro, eu vim de longe Trazendo alegria pra vocês Eu sou romeiro, eu vim de longe Trazendo alegria pra vocês Já cheguei, vem dançar Pega essa menina e vem pra cá Já cheguei, vem dançar Pega essa menina e vem pra cá 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 Eita mulheromsuera que gosta de dançar o ron bagarra de unastro da morrem, vou arrochar um nó a mulherada no meio do salão dançando com a mulherada, sacudindo o bolzão Eita mulheromsuera que gosta de dançar o ron bagarra de unastro da morrem, vou arrochar um nó a mulherada no meio do salão sacudindo o bolzão É no chá da chinela que eu vou, é no chá da chinela que eu vou, é no chá da chinela que eu vou dançar porrô É no chá da chinela que eu vou, é no chá da chinela que eu vou, é no chá da chinela que eu vou dançar porrô Eita saco de novo menino Eita a mulher pode me engançar de dançar porrô A garra de nascimento, amorendo e vou arrochar o nó A mulherada no meio do salão Dançando com a massara, sacudindo o borrão Eita mulher, A mulherada no meio do salão Dançando com a macharada, sacudindo o borrão É no chá da churrada, eu vou É no chá da churrada, eu vou É no chá da churrada, eu vou No chá da chinela que 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 eu vou Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem E mexe você também Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem E mexe você também Vai e vem, vai e vem, vai e vem O forró tá tocando e a bagaceira tá rolando O zumbi tomando, a gatinha rebolando O forró tá tocando e a bagaceira tá rolando O zumbi tomando, a gatinha rebolando Rebolando, rebolando, forrózão tá esquentando Rebolando, 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 forrózão tá esquentando Agora desce e vai quicando Agora desce bem gostoso, vai quicando Agora desce bem gostoso, vai quicando E pra quicando vai quicando A gatinha tá descendo a macharada O forró tá tocando e a bagaceira tá rolando Os zumbi tomando, a gatinha rebolando O forró tá tocando e a bagaceira tá rolando O zumbi tomando, a gatinha rebolando Rebolando, rebolando, forrózão tá esquentando Rebolando, rebolando, forrózão tá esquentando Rebolando, rebolando, forrózão tá esquentando Agora desce e vai quicando Agora desce bem gostoso, vai quicando Agora desce e vai quicando Agora desce bem gostoso, vai quicando Quica, quicando vai quicando A gatinha tá descendo a macharada Quica, quicando vai quicando A gatinha tá descendo a macharada Quica, quicando vai quicando A gatinha tá descendo a macharada A gatinha tá descendo a macharada Chama, chama nas teclas Pelo vocal Sensação, música ao vivo Ela tá chegando Ela tá chegando Vai mexer pra rebolar Vai descendo devagar Vai mexer pra rebolar Vai descendo até o chão Vai mexer pra rebolar Vai descendo assim ó Vai e vai no chê Vail vai no chê Vail vai no chê Vai e vai no chão 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 Desce, sobe, quebrando E sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Chega pra cá Venha curtir Venha dançar Se rebolar Se divertir Essa batida Vou te mostrar Ritmo quente E envolvente Bora dançar Dança a forró Comigo Dançar assim Juntinho E desce, sobe, quebrando E sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Desce, sobe, quebrando E sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Chega pra cá Venha curtir Venha dançar Se rebolar Se divertir Essa batida Vou te mostrar Ritmo quente Envolvente Bora dançar Dançar a forró Comigo Dançar assim Juntinho E desce, sobe, quebrando E sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Desce, sobe, quebrando E sobe, desce, mexendo Na batida vou te mostrar A nova dança Música 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 Essa menina é demais Chegou dançando forró Toda atrapalhada Toda sexy forró Joste bem curtinho Corpo de manequim Eu tô visgado mesmo Eu quero essa mulher pra mim Eu tô só de bobeira Aqui na minha mesa Sou lobo mal Ela vai ser a minha presa Ela tá me dando bola Eu te tiro pra dançar Você vai pra sair comigo E eu aí vou atracar Eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Eu não vou dispensar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Música Essa menina é demais Chegou dançando forró Toda atrapalhada Toda sexy forró Joste bem curtinho Corpo de manequim Eu tô visgado mesmo Eu quero essa mulher pra mim Eu tô só de bobeira Aqui na minha mesa Sou lobo mal Ela vai ser a minha presa Ela tá me dando bola Eu te tiro pra dançar Você vai pra sair comigo E eu aí vou atracar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Eu não vou dispensar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Oh, oh! Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Eu não vou dispensar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Oh, oh! Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Vou levar lá no escurinho Oh! Bom! 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 Chegou meu final de semana Vou com um forró bem bacana Quero contigo dançar Vou rolar o teu corpo inteiro Vou delirar nos teus beijos Ai que loucura me dá Chegou meu final de semana Vou com um forró bem bacana Quero contigo dançar Vou rolar o teu corpo inteiro Vou delirar nos teus beijos Ai que loucura me dá Quero te dizer que sou Sou apaixonada sim Você conquistou meu coração Quero te dizer que sou Sou apaixonada sim Você conquistou meu coração Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Chegou meu final de semana Vou com um forró bem bacana Quero contigo dançar Vou colar o teu corpo inteiro Vou delirar nos teus beijos Ai que loucura me dá Chegou meu final de semana Vou com um forró bem bacana Quero contigo dançar Vou colar o teu corpo inteiro Vou delirar nos teus beijos Ai que loucura me dá Quero te dizer que sou Sou apaixonada sim Você conquistou meu coração Quero te dizer que sou Sou apaixonada sim Você conquistou meu coração Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço dos nomes, vem comigo que é bom Amor, amor Toca a basura No começo do namoro, era só carinho, que chamava de meu bem E de meu benzinho, era meu benzinho pra lá, meu benzinho pra cá Fazendo caponé, só um mozinho Ai, 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 bora agora não, até o futebol A mulher não deixa não É arroz, é pressão, bem grande pra sair Minha mulher não deixa não Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não Minha mulher não deixa não No começo do namoro, era só carinho, que chamava de meu bem E de meu benzinho, era meu benzinho pra lá, meu benzinho pra cá Fazendo caponé, só um mozinho Ai, 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 bora agora não, até o futebol A mulher não deixa não É arroz, é arroz, é pressão, bem grande pra sair Minha mulher não deixa não Deixa não, deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Deixa não, deixa não, deixa não Minha mulher não deixa não Música Vem que eu quero teu amor, vem que eu quero teu calor, amor eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo, remexendo de prazer, ai 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 quero você Vem que eu quero teu amor, vem que eu quero teu calor, amor eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo, remexendo de prazer, ai 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 quero você Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com teu amor Vem balançar com o chuveiro do forró Vem balançar com esse mundo maior Quero ver poeira subir o chão Vem balançar com o chuveiro do forró Vem balançar com esse mundo maior Quero ver poeira subir o chão Vem que eu quero teu amor Vem que eu quero teu calor Amor eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo No meu corpo remexendo de prazer Ai, 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 quero você Vem que eu quero teu amor Vem que eu quero teu calor Amor eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo Remexendo de prazer Ai, 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 quero você Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com teu amor Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com teu amor Vem balançar com o chuveiro do forró Vem balançar com esse mundo maior Quero ver poeira subir o chão Vem balançar com o chuveiro do forró Vem balançar com esse mundo maior Quero ver poeira subir o chão Vem balançar com o chuveiro do forró Vem balançar com esse mundo maior Vem balançar com o chuveiro do forró Vem balançar com esse mundo maior Uma tragédia feia aconteceu Os pinhastos, véi, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando ao chão Uma tragédia feia aconteceu Os pinhastos, véi, começou a endurecer Os pinhastos, véi, quebrou Os pinhastos, véi Quebrou os pinhastos, véi Quebrou os pinhastos, véi Quebrou os pinhastos, véi Os pinhastos, véi, quebrou Os pinhastos, véi Quebrou os pinhastos, véi Quebrou os pinhastos, véi Quebrou Transcrição e Legendas Pedro Negri